Fábio, você sabe quais os assuntos que a TV Tudo Web Darcy Martins vai trazer nos programas? Eu não sei, Carla. Mas se tratando da TV Tudo Web Darcy Martins, sei que os programas serão de excelente qualidade. Quais são os assuntos? São assuntos que foram solicitados pelo público. Os assuntos são maquiagem. Quero ficar por dentro das últimas tendências de beleza e arrasar no visual. Afinal, não é somente mulher que cuida da beleza. Inteligência Artificial Sabia que a inteligência artificial já faz parte do meu dia a dia? Neste programa, vou poder descobrir como essa tecnologia está revolucionando o mundo e como posso aproveitá-la para melhorar a minha vida. Próximo assunto, internet. Eu adoro a internet. Ela é uma ferramenta poderosa que me conecta com o mundo todo. Sim, precisa ser usada de forma moderada e segura. Próximo assunto, empreendedorismo. Eu sempre sonhei em ter o meu próprio negócio, mas não sei por onde começar. Você saberá no programa. Conhecerá histórias de sucesso de pessoas que empreenderam em diferentes áreas. Não perca esses e outros programas que a TV Tudo Web Darcy Martins preparou para você. Eu não vou perder. Fique ligado na programação da TV Tudo Web Darcy Martins e acompanhe tudo pelo nosso site, redes sociais. Até mais. Até mais.